A Prefeitura Municipal de Raposa trabalha por mais direitos e qualidade de vida para todos. Um amanhã de iniciativas e debates marcou a abertura do primeiro Fórum Comunitário do Selo Unicef no município de Raposa. Na terça-feira, 26 de junho, realizado pelo Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes, CMDCA, com o apoio da Prefeitura Municipal de Raposa, por meio das Secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação e do Conselho Tutelar. O Pátio da Escola Santo Antônio recebeu educadores, assistentes sociais e representantes da população para o evento, que teve o objetivo de construir políticas públicas que garantam os direitos das crianças e dos adolescentes do município. É um projeto muito lindo e audacioso ao mesmo tempo. Eu queria, nesse momento, inclusive, parabenizar a Prefeita Talita Lassi por ter essa visão voltada para esse público. Após a cerimônia de abertura, os grupos de trabalho formados por profissionais das mais diversas áreas se reuniram para discutir sobre 11 eixos que irão compor o plano de ação, direito ao registro civil, evasão escolar, programas, serviços e benefícios sociais para famílias vulneráveis, alimentação infantil, gravidez na adolescência, pré-natal, óbito materno, qualidade da educação, direito à vida, violência contra criança e adolescente e protagonismo juvenil. É muito importante esse fórum porque aqui serão debatidas políticas públicas, né, que envolvem toda a situação do município, que envolve a primeira infância até a adolescência, né, nos seus 16, 17 anos. É um importante investimento. Todos os municípios querem ter o selo Unicef e esse ano a Raposa foi agraciada com o selo Unicef. Isso é uma vitória para a nossa cidade, para a nossa comunidade e isso é único e eu me sinto feliz pela prefeitura estar fazendo isso. Muito importante a prefeita estar de parabéns e estar apoiando, abraçando essa ideia. As etapas seguintes serão a construção do plano de ação por um comitê formado por dois representantes de cada secretaria e da sociedade civil e a apresentação na Câmara dos Vereadores para a sociedade. Após a apresentação, o plano será encaminhado para o selo Unicef para sua aprovação. A prefeita Talita Lassi participou do evento ao lado de secretários municipais e afirmou a importância do projeto para o município. É um selo onde o município, quando passa a ser aprovado, tem um reconhecimento internacional, onde nós passamos a ter o conhecimento e a realidade das dificuldades voltadas à infância e adolescência na nossa cidade, onde nós podemos rever questões juntos à comunidade, à sociedade civil, juntamente com a fachada administrativa do município e onde nós iremos trabalhar junto com a saúde, a educação, a assistência social e com todos do Unicef, políticas voltadas a esse público, que é justamente jovens e crianças do nosso município. É a Prefeitura Municipal de Raposa trabalhando por mais direitos e qualidade de vida para todos. Prefeitura Municipal de Raposa. Governo de todos. Legenda Adriana Zanotto